Olha, um homem foi preso com duas amas na cidade de Campina Grande. Marcão está ao vivo agora. Tem os detalhes pra gente. Nem na paixão de Cristo, na sexta-feira o povo, né? Toma jeito, né, cara? Toma jeito, não toma jeito, né? Mostra aqui, Marcão, Marcão, ao vivo! Cidade em Ação Olá, Samuca, bom dia a você e aos amigos que nos assistem através do Cidade em Ação. Esse fato ocorreu na noite de ontem, momento em que uma guarnição da Força Tática do segundo BPM realizava rondas, né? Quando se deparou com o indivíduo transitando a pé com um pacote. Na verdade, eram as duas armas embrulhadas em uma bandeira. Ao ser abordado, foi constatado, sim, que se tratava de uma calibre 12 e uma outra de calibre não especificado. E ao ser interrogado, ele não quis mencionar a origem destas armas de fogo, mas o detalhe é que, como sempre, ele foi conduzido para a central de polícia, que fica localizada no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande, sendo apresentado à autoridade de plantão, onde agora está à disposição do Poder Judiciário para responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Esta é mais uma ação da Força Tática desta unidade, onde nós estamos nesse momento, estes homens valentes que não param um minuto sequer e também não dão sossego a este tipo de gente que estão nas ruas tentando praticar crimes contra a sociedade paraibana. E reforço, quem tiver informação, principalmente nesse período em que estamos aí, da Semana Santa, pode entrar em contato, sim, com a Polícia Militar, através do número 190, onde também a sua identidade é mantida em sigilo, sem contar que temos também o número 197 da Polícia Civil. Samuca, volto com você. Olha, nem na sexta-feira da paixão, cara, nem na sexta-feira, dia nenhum. Rapaz, vou dizer um negócio a tu. A gente fala sexta-feira da paixão, Semana Santa, é evidente que todo dia tem que ser santo, toda semana tem que ser santo, não só tem que ser nessa semana, claro. Mas é, porque é o momento, é a comemoração, né? Aí a gente, eu acho que deveria ter mais respeito, pá. Antes era assim, né? Eu me lembro que eu era criança, minha mãe dizia assim, meu filho, hoje você não pode nem bater um prego, viu? Eu pegava os martelos, uns pregozinhos pra fazer um carrinho, minha mãe dizia, é pecado, não pode bater, não. E muita gente não tomava nem banho no dia da sexta-feira da paixão. Muita gente não varria nem a... Muita gente não fazia muita coisa, não. Porque era o respeito, o respeito. Não era que tivesse medo. Não, eu não vou tomar banho porque eu tenho medo de ficar aleijado. Não, eu não vou tomar banho porque ele só não vou... Era o respeito, ele dizia, olha, hoje é sexta-feira. Pode tirar esse cara daqui, pá. Eu falando um negócio de Jesus, você tá dando um caba do... Vinha enviado do cão aqui. Porque o caba é o enviado do cão. Ave Nossa Senhora. Ei, aí não era não? Que o respeito grande, que a gente não tomava banho, não comia direito, fazia ginjum. O respeito, então, hoje não tem mais. O cara nem tá nem aí. O cara toma cachaça, bate na mulher, mata a gente. Faz todo tipo de desgraça, como qualquer outro dia. Como um dia qualquer. Não, não é? Faltou, acabou. O respeito à morte de Jesus Cristo. Aquela, aquela, aquele... As pessoas veneravam, né? Essa veneração acabou. Existe ainda em alguns, né? Mas, oxê, diminui muito. Olha essa, homem é preso, suspeito de assalto na hora de Tambaú e Cabo Branco. O Águia tem mais detalhes, Águia. Águia também trabalhou, Águia também trabalhou. Traz pra gente, Águia. Durante a madrugada dessa sexta-feira, policiais militares da Pepitu tomaram conhecimento de que esses dois homens vinham praticando assaltos ali na orla marítima, principalmente nas pragas de Tambaú e Cabo Branco. Esses homens praticaram vários assaltos, tomando os celulares das vítimas, principalmente de mulheres, quando estavam aguardando a chegada do seu coletivo. Passando aí o dia de trabalho, querendo ir para casa descansar, encontravam esses dois homens armados praticando esses assaltos. Mas na madrugada de hoje, a casa caiu e deu a guia geral para um deles, porque um foi preso, trazido aqui para a central de flagrante, foi autuado pelo delito e passará por uma audiência de custódia para ver se ele ganha chocolate ou não nessa sexta-feira. O outro, a polícia já encontra-se no encalço e pode localizar a qualquer momento. Olha, isso aí. Olha, a produção me informa que está chegando muitos vídeos. Vamos começar a colocar, ver aí. Vê também, Cacau, quando for. É possível, já a gente... Eu falo com o povo no YouTube, tá? Porque... Certo. Para as pessoas desejarem aí uma Páscoa, pelo YouTube também, por mensagem. Tá certo? Olha...